24 municípios e o Distrito Federal vão receber recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para novas matrículas na educação infantil. O investimento será destinado às escolas que não receberam recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb.